E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, o reverendo João Machado disse que não devemos turbar o coração e crer em Jesus, porque assim venceremos todos os problemas do caminho. Está em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E essa palavra, meu amado e minha amada, ela é para você. Essa palavra, ela é para mim. Não se turbe o seu coração. Crê em Deus e crede em mim. Quem estava falando essas palavras? Jesus, ele que é parte da trindade santa, ele que é Deus, o Filho, ele é poderoso, ele que morreu, que ressuscitou. Quando ele te diz para você crer nele, o que você faz? Você aceita essas palavras ou nega elas? Meu amado e minha amada. São as instruções para você vencer. Essa semana nós tivemos a Semana da Vitória. Desde segunda-feira aqui, declarando palavras de fé, declarando palavras de como nós fazemos para vencer, seja através da palavra de Deus, seja através do coração novo que ele nos dá, do espírito que ele nos dá novo, seja através de ressuscitar na esperança, seja através de batalhar mesmo contra as dificuldades enormes. Mas, meu amado e minha amada, você precisa crer nessa palavra, crer naquilo que está escrito para você poder vencer. O seu coração, ele é ansioso, sim. As sombras podem trazer o medo. Mas, todas as vezes que isso acontecer, você precisa se relembrar daquilo que é verdade, daquilo que te coloca de pé e crer nisso. No capítulo de número 33 de Salmos, versículo de número 18. E aqui, nós estamos encerrando essa semana das lives. Segunda-feira estaremos de volta, sim. Quando o nosso Deus quiser, quando Ele ordenar, estaremos aqui, com certeza. Mas essa é a última live dessa semana. E para terminar essa semana de fé, essa semana que eu chamei a Semana da Vitória, por que não terminar lendo aquilo que acontecerá com você? O versículo 18 do capítulo de número 33 de Salmos diz assim, Quando você espera na misericórdia de Deus, quando você espera a bênção, quando você espera aquilo que Deus irá realizar na sua vida, você está crendo, você está agindo com fé. A fé, ela é a certeza das coisas que nós ainda não vimos, mas nós esperamos por ela, nós cremos.